Gente, estou aqui na Glacial em Manaus. Aqui é muito divertido. Vem viver a uma aventura bonita. Não sei pra quem tem que falar. Espera aí, mas sai de novo. Nós vamos de novo. Nós vamos agora. Boa! Vem com o dinheiro. Está bem aqui. Trocamos. E nós temos o escorregador da Glacial. Vocês devem vir todos com o dinheiro. Aí nós vamos de novo. Que tem vocês no fim. A cara do bicho aqui. Você já viu? Agora vamos para o próximo lugar. O melhor da Glacial. Vamos gravar o duro. Nós vamos fazer o duro. Nós vamos fazer o duro. Se faltar um, ele vai ser um. Vou até dois agora. Mas o outro, não tem um, dois, três e três. Não tem um. Está tudo bom. Agora nós não tem outros Senão o bicho fica enjoativo Enfim, nós estamos bebendo o amor Ah não, não dá certo pra mim Vamos subir de novo Gente, daqui só ficar sentado Mas nós continuamos Aí começa a parada Cheguei Aqui nós vamos parar de rolar E subir pelos corredor mesmo Gente, aproveita desse lado Se inscreve no canal E essa moça me pegar Fazer o suco Então já não pode me bater Temos aqui uma casa Que eu não cabo Mas nós vamos tentar Olha o que eu vou ainda fazer Só não cabo Gente, deixa 50 likes aí Meta de like Que eu vou sair daqui Com um pouquinho Nem sei se eu vou comentar Mas sim Porque a gente fecha o olho Vai passar o olho agora Tá bom Olha o que eu vou sair da minha vida Peraí que ainda não começou Legal Olá, legal Olá, legal Já começou Não parece que não está, mas estamos juntos Estão linda Ainda está gravando o grupo falando isso, pronto Chega, chega Estou sentindo, está saindo Então foi essa a minha noite de diversão Eu não vou mostrar tudo para vocês Mas eu ainda vou brincar muito Papai, olha a minha acrobracia Acrobracia Foi, agora é outra Agora é outra